Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo, Série Pernas Preciosas, trazendo para vocês mais um vídeo. Primeiramente quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida que nos tem dado, pelo seu amor e seu carinho em nossas vidas. Também quero agradecer aos meus inscritos por terem nos acompanhado e estendido junto conosco até este presente momento. Um obrigado a todos os meus inscritos e os novos inscritos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Então, essas pedras aqui, são jaspe. Este jaspe aqui, ele parece uma aragonita. Aqui a aragonita, nessas listras dela aqui, costuma ser assim, umas traçadas, os traçadinhos assim, ou pequenininhos assim nelas. Todas elas. E o jaspe não, ele é liso. Você vê que ele não tem aqueles traçinhos assim neles. Estão jaspe. Também são jaspe. Essas colorações que eles dão assim, o verde, o amarelo, o vermelho, essas outras cores aqui, é tudo devido ao ferro. E esses também são ferro. O jaspe, na verdade, ele é uma mistura de vários minerais. E por eles se misturarem, forma várias cores no jaspe. Por exemplo, esse aqui. Ele é uma formação em cima de calcedônia. Quartizo. Deixa eu mostrar aqui, é ferro. Esse aqui é ferro. O vermelho é ferro. Aqui, esse veio o equartizo. E esse cinza. Aqui tem um pouco de feudo espato nele também. Também é o outro jaspe. Essa é uma jade. Uma jade bruta. Uma pedra é dura. Esse é um granito. É aqueles granito que fica em porta, em portal, janela também. Esse brilho nele aí é mica. Esse mais escuro é quatro. E os outros é fio de espato. Agataz. Agatabutsivana. Eu creio que é assim que eu pronuncia o nome dessa Agata. Essa aqui é um outro nome. Eu só não sei o nome dessa Agata. E é a mais que eu mais encontro. E é a mesma Agata com anéis concêntrico. E uma outra Agata. Não é a Agata de fogo. É uma Agata amarela. Essas camadas aqui, em formato de tabular, elas são transparentes. Essa Agata é transparente. Essa pequenina aqui é um pedacinho de xilopala. Essas são opala. Ó, opala bruta. Sem transparência. São opalas. São opalas. empalas. É um Onix. Duas calcedonhas. Essa tem umas inclusões dentro. E aqui nós temos o Quartzo, esse é o Quartzo Green Gold e é uma tonalidade verde. Esse aqui é um mais clarinho, também tem uma tonalidade verde, mas muito fraco. Se ele fosse mais forte seria uma Brasiolita. É Quartzo também, esse também é um Quartzo. Esse também é um Quartzo, mas esse já é mais fosco. Esse é um Quartzo Laranja. Muitos já chamam ele de Citrino, mas o Citrino é mais diferente um pouquinho. Ele tem uns brilhos dentro dele. O que eu conheço é assim. Esse é um Quartzo amarelo. Esse Quartzo é bem amarelinho, do jeito que é a cor dele aqui por fora, é a cor dele mais bonita por dentro. É isso aí pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau. 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 Tchau.